Hey, students, let's start this activity, page 35, ok, number 15, look and take the pictures, one picture, picture number two, picture number three, picture number four, pictures, one, two, three, four, pictures, ok, look, olhe, tick, the pictures that show, que mostram, the value, esse valor aqui, be resourceful, be resourceful, ser habilidoso, ser engenhoso, ok, number one, be resourceful, yes or no, yes, number two, resourceful, yes or no, mark, resourceful, no, resourceful, no, number 16, color, look, color the words that sound like gold, that answer the question, we have a word gold, essas duas letras estão em destaque, esse som está destacado, gold, ou, ou, apesar de ter um A, o som é de ou, ou, nós vamos ver onde elas estão, esses sons, e vamos colorir, ok, então, let's go, let's see, socks, gold, não, não é similar, não é parecido, socks, ó, com gold, não parece, não vamos colorir, blue, blue, blue e gold, gold, blue, não parece também não, forest, forest, fo, ó, gold, ou, também não parece, yellow, yellow, ah, esse daqui parece, yellow com gold, yellow, ou, gold, tem o mesmo som, room, 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 e gold, não tem o mesmo som, tortoise, tortoise, goat, no, coat, ah, sim, teacher, coat também tem um som parecido com gold, gold, classroom, room, gold, gold, não, não parece, borrow, borrow, ou, parece, vamos colorir aqui, snow, ou, gold, gold, também parece, vamos colorir, toda a salinha aqui, tá, é de cima também, que a minha não tá pegando, toast, gold, yes, shoes, no, shoes, gold, não parece, gold, food, também não parece, veja que o que nós formamos aqui parece com o que, ah, isso aqui que nós formamos parece com um boat, o boat também tem o mesmo som, né, não parece um boat, olha lá, o que é um boat, é isso aqui que formou, um boat, what is in the picture, o que tem nessa imagem, o que que formou aqui, com esse som, oh, yellow, cold, borrow, snow, toast, formou um boat, boat, it is a boat, boat, é um barco, e barco também tem esse mesmo som, né, e oh, it's a boat, ok? Agora a gente vai um pouquinho olhar no Pupil's Book, porque lá na página do Pupil's Book, nós temos which animal is nocturnal, let's see, listen, Pupil's Book, page 45, which animals are nocturnal, 1, listen and repeat, 1, koala, koala, 2, fox, 3, bat, bat, 4, scorpion, scorpion, 5, owl, 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 pupil's Book, page 45, which animals are nocturnal, 1, listen and repeat, 1, listen and repeat, 1, koala, 1, yes, nocturnal, fox, bat, scorpion, owl, let's watch the, guess watch. Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? It's time to learn today. Guess what? Hello again. Welcome back to Guess what? Today, we're asking, which animals are nocturnal? Let's find out. Koalas. Koala. Nocturnal animals sleep in the day. Nocturnal. Koalas are nocturnal. They sleep in the morning and afternoon. They sleep in the morning and afternoon. At night, they climb down trees, walk around, and eat leaves. Ah, eat leaves. Koalas like leaves. Come and play in the night. De manhã e à tarde, ele dorme. Foxes. 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 Foxes are nocturnal, too. Nocturnal, too. They sleep in the morning and afternoon. Dorme de manhã e à noite. At night, they walk around. De tarde à noite, ele passeia. They look for food and then eat it. E comendo. Looking for food. Bats. Bats. Bats are nocturnal. Nocturnal animals. They sleep in the morning and afternoon. Look. They sleep upside down. Upside down. At night, bats fly around and look for food. And then eat it. Scorpions. Scorpions are nocturnal. They sleep in the morning and afternoon. At night, they walk around and look for food. And then eat it. Owls. Owls. Owls are nocturnal. They sleep in the morning and afternoon. At night, they fly around and look for food. And then eat it. What do you know? Which animals are nocturnal? Koalas are nocturnal. Foxes are nocturnal. Bats are nocturnal. Well done. See you next time on Guess What. Bye. Guess what? Okay, very good. Which animals are nocturnal? Monkeys. Mouse. Goats. Lion. Butterfly. Snail. Isso aqui nós vamos debater em sala, tá? Agora nós vamos lá para page, activity book, page 36. Read and tick. Agora é leia e tick. Na página anterior era olhe e tick. Aqui é read and tick. Leia e tick. The sentence. Sentences são frases. Olha quantas frases nós temos aqui. That are true for nocturnal animals. Number one. Eat, find, food and eat at night. Yes. Food é comida. Encontram comida e comem à noite. Eat, find, food and eat at night. It likes running and flying in the day. No, not during the day. It likes playing in the evening and at night. Então, ele gosta de brincar ao anoitecer e à noite. Yes. Tick. Eat e sleepies in the morning and in the afternoon. É verdadeiro. É sleep. Ele dorme de dia e à noite sai passear. Draw and label an animal in each box on the table. Then write sentence about it, animal. Let's see. Vamos ver um animal que é nocturnal. Está vendo? Nós temos um tick aqui. E que não voa. Do not fly. Ok? Scorpion is an example. Vamos pensar aqui em um que é nocturnal. Não é nocturnal. Sorry. The animal do not. That is not nocturnal. Não é noturno. It isn't nocturnal. E que ao mesmo tempo não voa. Eu acho que é fácil de nós pensarmos, né? Em um animal que não voa. Don't fly. And it isn't nocturnal. Vamos pensar, por exemplo. Podemos pensar em rain, na galinha. Podemos pensar no horse. Podemos pensar na cow. Podemos pensar no dog. Esses não são noturnos. Eles costumam dormir durante a noite. Claro que pode ser que fiquem acordados. Mas digamos que o principal deles é que eles não fiquem acordados à noite. O sistema deles é que não fiquem acordados à noite. E que não voam. Agora nós vamos ver um que voa. That fly. E vamos desenhar. Ou colar também. E que é noturno. Nós vimos o-o-o. É a coruja. O-o-o. Podemos fazer aqui. Agora vamos ver um que voa, mas não é nocturnal. Ah, nós vimos também o bat. Isso mesmo. Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar algo que não voa. E que não é noturno. Algo que voa e é noturno. Algo que voa e que não é noturno. Não voa e não é nocturnal. Não voa e não é nocturnal. Não voa e não é nocturnal. Certo? Aqui mais os desenhos pra gente adiantar. See you. Bye, bye.